Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai começar a trabalhar com a parte de ossos para personagens bípedes, geralmente com o perfil mais humanoide. A gente vai trabalhar com personagens que tem basicamente a estrutura humana, que tem um tronco, duas pernas, dois braços, cabeça, vai ser essa estrutura que eu vou estar passando para vocês. Porque isso daí, ele muda um pouco de acordo com a estrutura do personagem, ok? Eu deixei para vocês um personagem base que eu quero que vocês baixem para seguir essa aula, que é esse personagem que eu estou com ele aberto aqui agora. Então eu vou estar utilizando ele durante a aula para a gente fazer a parte relacionada a ossos para personagem, ok? Eu vou ativar aqui o meu addon de teclas, tá? Para vocês verificarem as teclas que vão estar aparecendo, certo? Beleza? Tá. Esse personagem, ele é um personagem até com uma topologia simples, mas ele até que está bonitinho para a gente estar trabalhando, fazendo a estrutura de ossos dele. Tá. O que eu preciso analisar ao pegar um personagem para trabalhar com ossos? Antes de você começar a fazer os ossos, você precisa analisar algumas coisas. Primeiro, aonde que está o ponto pivô do personagem? O ponto pivô do personagem tem que estar geralmente ou na pélvis, como é o caso desse personagem, ou alguns artistas preferem utilizar o ponto pivô bem rente ao pé do personagem. Então ficaria mais ou menos nesse ponto aqui que eu estou riscando, ok? Então ficaria nesse ponto aqui. Ah, como vocês forem perceber, se vocês forem analisar várias videoaulas, vários artistas, vocês vão ver que não existe uma única forma de se fazer, ok? Esse daqui, ele já está com o ponto pivô dele perto da pélvis, então para mim está ok. Outra coisa que você tem que analisar antes de começar, ao apertar a tecla N, você tem que verificar se o seu personagem está tudo no 0, 0, 0. Tudo no 0, 0, 0 quer dizer que o ponto pivô está no 0 do mundo. Então está no 0 no X, 0 no Y, 0 no Z. Então se eu mexer aqui, ele muda. Então o seu ponto pivô tem que estar posicionado no 0 do mundo. Além disso, a rotação do nosso personagem também tem que estar zerada, ok? Então se você rotacionar, por exemplo, você percebe que ele muda os ângulos. E também ele tem que estar com as rotações zeradas. E a escala dele também tem que estar com o fator de multiplicação 1. Então se vocês escalarem, por exemplo, vocês percebem que isso muda. Então vocês têm que praticamente deixar a escala dele com o fator 1. A dimensão não tem problema, a dimensão é o valor verdadeiro dele. Tá, por que eu estou falando isso, desses ajustes iniciais? Porque isso daí praticamente vai evitar alguns problemas para nós no futuro, ok? Principalmente vocês que futuramente pretendem colocar esse personagem, por exemplo, em uma inguine de jogos. Por exemplo, o Unity. Então se você trabalha com o ponto pivô deslocado, se está com rotação ou a escala não está correta. O que vai acontecer? Geralmente quando você exporta para essas game inguines, vai acontecer de você precisar fazer alguns ajustes de coordenadas na game inguine. E fora também que existem alguns scripts automáticos do Blender que se baseiam que... Eu vou mostrar mais para frente, por exemplo, tem um plugin do Blender que chama-se Rigify. O Rigify é um plugin que se baseia que a localização do ponto pivô tem que estar tudo no zero, tem que estar sem rotação o personagem e o fator de multiplicação dele tem que ser 1, ok? Então caso você não tenha essas propriedades aqui, você vai ter que corrigir isso. Beleza? Tá. Vamos começar então o nosso personagem. Nessa aula a gente vai estar fazendo a espinha do nosso personagem, ok? Como que eu vou fazer a espinha? Eu vou posicionar o cursor 3D junto com o ponto pivô. Eu vou apertar Shift S e vou escolher cursor to center. Ao escolher cursor to center, eu vou... Aqui como você pode ver, ó, ponto pivô está junto do cursor 3D. Eu vou dar Shift A, Armature e vou adicionar um osso simples, ok? Após isso eu vou adicionar o raio X. O raio X ele fica dentro do menu Data, a opção raio X, X-Ray, ok? Vou ativar. Pronto, estou vendo o meu osso agora. Tá. Aí então eu vou fazer a minha espinha do meu personagem. A espinha do meu personagem tem autores que fazem com 3, autores que fazem com 4. Isso daí pode variar de autor para autor, beleza? Eu vou fazer com 3. Eu vou dividir a minha espinha em 3 partes. Vai ser uma parte chamada de pélvis, uma parte chamada de abdômen e uma parte chamada de peito, ok? Então essa vai ser a minha coluna, a minha espinha. Tem artistas que eles fazem a parte do abdômen com mais uma divisão na parte do abdômen. Caso o personagem ele precise ter um... No caso ele tiver que ter mais movimentação na parte da cintura, ok? Vou entrar no modo de edição então e vou acertar esse primeiro osso. Eu sugiro que você faça a espinha na visão frontal ortogonal, tá? Isso daí evita um pouco de problemas, ok? Então eu vou ajustar esse primeiro aqui, vou ajustar ele mais ou menos para a altura o que seria a minha pélvis. Mais ou menos rente ao bingo, mais ou menos rente nessa linha aqui nossa que seria o umbigo. A parte do abdômen praticamente ele pegaria essa região aqui, ok? E a parte do peitoral ele pegaria mais ou menos essa região aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui mais ou menos na altura do umbigo. Vou fazer uma extrusão com o eixo Z travado, ok? Com o eixo Z travado. E vou fazer mais uma extrusão com o eixo Z travado, ok? Fiz três extrusões, certo? Não esqueçam de agora começar a dar nomes para os ossos, ok? Porque se você não der nomes para os ossos, isso vai dificultar no futuro. Para dar nome para os ossos, basta você vir aqui, clica no osso, vem no menu bone e troca o nome aqui. Então, por exemplo, esse aqui para mim vai ser a pélvis, ok? Não coloquem acentos, tá pessoal? É bom evitar acentos. Esse daqui vai ser o osso do abdômen, abdômen. E esse daqui vai ser o osso do peito. Pessoal, não adianta olhar para o do amigo e achar que vai ficar igualzinho. Na verdade, os ossos são muito baseados na percepção sua, tá? Eu achar, por exemplo, que esse aqui tem que ficar um pouquinho para cima, esse aqui um pouco para baixo. Isso aqui é a minha percepção visual, de vocês não precisam ficar exatamente perfeito ou igual, ok? Deixa eu apagar então agora isso aqui. Deixa eu apagar essa linha de referência que eu fiz. Deixa eu apagar aqui. Essas linhas aqui, lembrando que elas são bidimensionais, tá? Elas só ficam para explicação mesmo, é só para efeito didático essa linha. Tá, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o pescoço e a cabeça, ok? O pescoço geralmente é feito também um osso e a cabeça também é feito um osso. Então eu vou fazer mais uma extrusão no eixo Z, mais ou menos que seguiu o meu pescoço aqui, ó. O pescoço, depois a gente vai ter que dar uma ajustada, mas o pescoço basicamente é essa parte aqui, né? E a cabeça é essa parte que sobrou aqui, ok? Então eu vou fazer mais uma extrusão no Z, ok? Para a cabeça. Vou dar nomes para os ossos. Então eu vou chamar esse osso aqui, por exemplo, de pescoço. Sem cedilha, tá? Então vai ficar pescoco. Cabeça vai ficar cabeca, ok? Não usem caractérios latinos, tá pessoal? Caractérios especiais, porque eu já tive problemas, principalmente quando você precisa abrir o arquivo em outro sistema operacional. Beleza, ó. Tá feito a base da minha espinha, pescoço e cabeça, ok? Tá, agora o que eu vou fazer? O que você vai fazer agora, você vai olhar ele de lado, ok? Se você olhar por cima, por cima parece que ele tá perfeito. Olha ele de lado, visão 3 ou visão CTRL 3. O que você vai perceber, ó? Você vai perceber que, por exemplo, o peito, ele tá muito para trás aqui, ó. Tá muito para trás. Olha o pescoço onde tá. Então eu preciso fazer alguns ajustes. A nossa coluna aqui, ele tá assim, ó. Ele tá reto. Na verdade, a nossa coluna, ela faz uma barriga, né? Então a gente precisa fazer essa forma com a nossa coluna. Na verdade, o nosso corpo, a nossa coluna é como se ela fizesse uma curvatura, né? O nosso pescoço também não é reto. O nosso pescoço, ele é inclinado pra frente. E aí a cabeça, que geralmente é reta. Então eu vou precisar fazer algo para esse, lógico, bem exagerado aqui, essa linha, né? O pescoço tá quase caindo pra frente. Mas eu vou ter que seguir mais ou menos essa linha. Fazer essa barriga, fazer essa barriga na coluna. E aí também fazer o pescoço ligeiramente pra frente e a cabeça reto, ok? Então vamos fazer, então. Então eu vou pegar agora aqui a minha coluna, vou dar uma ajustada nela. Como? Então, por exemplo, a pelvis mesmo, eu acho que ela tem que vir um pouquinho aqui pra frente, ó. A pelvis, ela tem que ficar mais ou menos no meio da coxa. Porque a coxa depois vai sair daqui, né? Então mais ou menos no meio da coxa é aqui, né? Mais ou menos. Então eu tenho que deixar a pelvis mais ou menos próximo da coxa. O peito, basicamente, geralmente a gente põe ele bem assim, quando geralmente termina a axila. Então eu vou vir aqui e dar uma transladada aqui, ó. E aqui também é bom o abdômen seguir mais ou menos a mesma reta que eu fiz aqui, ó. Então eu vou dar uma andada um pouquinho pra frente nele aqui, ó. Pra ficar um pouquinho angulado. O meio do pescoço tá aqui, ó. Então eu vou pegar esse aqui e vou dar uma puxada. E vou dar até uma levantadinha um pouco, ó. Porque ele ficou um pouquinho desalinhado. Então você vai ter que fazer um ajuste visual. O que você achar melhor, tá? Não quer dizer que o que eu tô fazendo é certo, que você tá fazendo errado. Ou vice-versa. Você que ajusta. O meio também do pescoço aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó. Então eu vou dar uma puxada aqui também, nesse daqui. Ou posso puxar diretamente o osso da cabeça. Aí, ó. Vou dar uma puxada aqui, ó. Deixar mais ou menos o osso da cabeça bem no meio da cabeça. E vou dar uma levantada aqui nesse aqui também. Pronto. Aí, ó. Acho que ficou ok, ó. Então agora eu posso apagar essas linhas de referência. Na verdade, não preciso fazer essas linhas, tá? Só tô fazendo pra tentar mostrar pra vocês o posicionamento. E isso aí também vai muito da percepção visual de vocês, ok? Tá. Então eu fiz a minha espinha, ok? Ó. Ficou certo, ó. Lembrando que isso aí não é a única forma de ser feita, ok? Existem artistas que fazem de forma diferente. Por exemplo, eu já vi artistas que fazem esse osso virado pra baixo, ok? Mas isso daí são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Pessoal, eu vou parar essa aula por aqui, pra não ficar muito grande. Então nessa aula eu cumpri o objetivo e quero mostrar pra vocês como fazer a espinha do personagem. A próxima aula a gente volta pra continuar a parte de ossos dele. Beleza? Então pessoal, é isso. Abraços. Até a próxima.